Meu nome é Carlos Santos, mais conhecido como Jordan, tenho 46 anos, pratico tênis há mais de 13 anos, já tenho 3 Paralimpíadas, vou para a quarta agora que é o Rio, 3 Parapano-americanos com medalhas em todas elas, todos esses torneios. Eu comecei no esporte jogando basquete, então eu fiquei mais de 15 anos, 16 anos jogando basquete, até que em 2003 surgiu a oportunidade de começar a jogar o tênis e tentar ir para a Atenas pelo tênis em cadeira de rodas, então nesse momento eu larguei o basquete, já classificado para a Atenas como jogador de basquete, então eu deixei essa vaga para fora e fui tentar jogar o tênis, tentar a classificação pelo tênis e acabou dando certo, graças a Deus. Eu acho que os principais são Japão, França, tem a Holanda também que tem um time forte, perdemos para a Argentina a medalha de ouro lá em Toronto em 2015, então é um time também que demonstra força e condição de estar chegando lá na frente do torneio. Eu acho que vai ser mais emocionante, apesar de eu ter participado de Atenas, Pequim e Londres, eu acho que Rio vai ser algo bem diferente por estar em casa, perto da família e perto do povo, que vai estar torcendo para a gente, vai dar um apoio a mais, então eu acho que vai ser a melhor Paralimpída que eu vou jogar. Galera, contamos com a torcida de todos vocês no dia 7 de setembro nos Jogos Rio 2016.